E aí, turma, tudo bem com vocês? Olha só, tô passando aqui pra pedir uma ajuda pra vocês numa campanha bem bacana. É o seguinte, tem uma moça chamada Suane Fernanda, ela é de Francisco Morato. Ela tem uma campanha que é o seguinte, ela arrecada brinquedos e aí, na semana do Natal, ela doa pra crianças de bairros carentes da cidade de Francisco Morato. E ela me disse o seguinte, que teve um ano que ela tinha 5 mil brinquedos. O ano passado, ela conseguiu arrecadar 700 brinquedos. E esse ano, ela não tem quase nada, porque ela perdeu muitos patrocinadores. Então, tá bem complicado. Então, ela tá pedindo ajuda. Quem puder doar algum brinquedo, quem puder doar o valor de algum brinquedo, é só chamar no WhatsApp dela esse número que tá aparecido aqui embaixo, tá? Mesmo que você não seja de Francisco Morato, mesmo que você não seja da região, é só entrar em contato com o WhatsApp que tá aqui embaixo e fazer a sua doação, contribuir pra essa campanha, que é muito importante, que pode trazer a alegria de muitas crianças aí do Natal, hein? Conto com vocês. Essa campanha pode ajudar muitas crianças e fazer o Natal de muitas crianças aí mais felizes. Então, vamos ajudar aí, galera. Entre em contato nesse número que tá aparecendo aqui, que é da Suana e Fernanda, e ajuda muitas crianças nesse Natal. Conto com vocês, hein? Conto com vocês, hein?